Os lados aqui quem fala é Ants Pro. Sejam bem-vindos ao meu canal. Ants Pro? Sim, Ants Pro. Não era general Silva? Era, disseste bem. Ants Pro, mas aqui é o canal do Ants Pro. Inscreva-se no canal do Ants Pro. Velho drogado, mano. Digam lá se isso não parece aquele 157 do Brasil. O maior 157 do Brasil. Esse cara põe uns ganhos, mano. Que louco eu sei. A arma, onde é que tá a arma? A arma, a arma. Pega aí a arma, mano. Pera aí, eu vou pegar a arma. Pera aí, pera aí. E aí, Marcel. Não, não. Cuidado. A arma do 157. Escador. Isso te faz cabelos, já. Cuidado. Ah, foda-se, faz olhos. Vai dar um tiro na cabeça? Parece tu as meias quando estás apanhando o cu. Bom, revelação do vídeo. A minha cara. Ah, queriam, né? Sai, Kinder Ovo. Mostra a tua cara, Kinder Ovo. Quero saber a minha cara. Vou lá ao canal. E não se esqueçam de se inscrever, ok? Não. Não, podem ver mesmo aqui. Eu sei, eu sou feio. Sou feio com orgulho. Voltando às origens. Calma, vou por aqui. Diguidinho, diguidinho. Sou foda. E olha só. Isto aqui é um vlogzinho básico aqui na casa dos capuzes. Estamos aqui na casa dos capuzes. Olha, Nova York. Viram, viram? Nova York. Quem é que já foi aos Estados Unidos aí? Ninguém. Eu também não fui. Eu vou por aqui, mas a musiquinha nem me fiz. Não, músicas de Dragon Ball, por favor. Também já vou acabar o vlog. Não é Dragon Ball, eu já nem vejo um Dragon Ball. Eu vou acabar já o vlog. Este foi o vlog, pessoal. Estamos aqui com os capuzes. Isto aqui é a casa dos capuzes. Se quiserem a morada, não vou dar. Olha aí. E assim, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um vlogzinho básico aqui com os capuzes. Primeiro vídeo do canal Andes Pro. Espero que tenham gostado. Deixem um like e inscrevam-se no canal. Se querem conhecer mais este retardado, passem lá no canal dele. Vai estar na descrição. Por favor, não vai estar. Porque eu não sou bom. Por acaso eu sou. Mas vai estar na descrição. A meta do likes também. Ok? Ok? Tchau. 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 Tchau.